Gaiamum, 71 indivíduos sendo soltos após prisão, apreensão e multa. Gaiamum é uma espécie que está ameaçada de extinção por conta do consumo abusivo. Aqui tem 44 indivíduos que tinham menos de 7 centímetros de carapaça e eram fêmeas. Os outros 27 tinham 7 centímetros ou mais, mas estamos em pleno período de defesa. A espécie está criticamente ameaçada de extinção por conta do consumo abusivo. Infelizmente a humanidade vai continuar extinguindo espécie ao seu bel prazer por conta da culinária, por conta dos gostos e as futuras gerações vão ficar sem poder vivenciar muitas espécies por conta da ganância e do hábito cultural e alimentar de muita gente. Esses 71 vão poder se reproduzir. No plano de rádio.